Fala galera, beleza? Estamos aqui passando agora na cidade de Catalão Vamos chegar aqui em Catalão agora BR-050, aqui já no estado do Goiás Esse trecho aqui, bem aqui próximo da cidade já, pista simples Mas para trás tudo duplicado Eu acredito que aqui depois do centro também já está tudo duplicado Aqui está em obra ainda Tem esse pedacinho aqui que está pista simples ainda Mas estão fazendo aqui Cidade de Catalão A gente vai passar aqui agora na entradinha da cidade Bem aqui tem o posto Bem aqui na frente o posto JK Já são meio dia e dois 725 km rodado até agora Já está dando a hora de almoçar E a gente, não sei se eu vou parar aqui Eu vou dar mais uma andadinha Também ali para frente tem outras opções Esse posto aqui é meio tumultuado Assim, é legal, mas é um posto que tem muito movimento E mais para frente aqui E mais para frente eu acho que a gente encontra aí um lugarzinho mais De boa né Mais sossegado Está tudo em obra aqui Nas margem aqui da rodovia Acho que vai duplicar esse pedaço aqui Porque essa região aqui agora é tudo pedagiado Então o trecho que ainda tem de pista simples Provavelmente vão fazer tudo em pista dupla Você vê que tem terraplanagem feita aí nas margens da estrada Daqui dá para a gente ver ali também né Uma torre de uma igreja Bem aqui na Na entrada da cidade E o posto ali né Aqui ali que é o posto JK Fica bem na entrada da cidade Não sei se eu paro aqui logo Se eu continuo um pouco mais Fiscalização aqui ó Eletrônica Eletrônica 60 km por hora Rodo rede Acho que não tem mais nem o nome né Do posto Que antigamente era posto JK Não tem mais o nome do posto O posto não é mais JK não aqui eu acho Só tem rodorrede O posto Ipiranga Mas antigamente esse posto aqui era Conhecido como posto JK Não sei por que mudou né Assim apesar de ser uma outra bandeira né Assim mas o nome deveria permanecer né Às vezes porque mudou o nome da administração né Dos donos sei lá É outro grupo aí Põe o nome do outro grupo né Lotado lá o pátio do posto ó A Fiat aqui do lado Concessionária né Tem um shopping ali também Cidadezinha de Catalão Uma cidade muito desenvolvida viu Quem não conhece aqui Eu já Já passei por aqui Que a gente já Cheguei a ficar aqui Acho que uma semana mais ou menos Nessa cidade Isso há muito tempo atrás né Já deve ter mudado Muita coisa Morei uma semana Morei não né Uma semana não é morar Só trabalhar e cair fora Aqui tem um outro posto Esse posto aqui Dona Dona Posto Dona Celina Gasolina 5 e 49 Trechinho aqui de Catalão Então pessoal Vou deixar registrado aí No canal né Pra Quando será que a gente vai passar Por aqui de novo Faz acho que uns 6 anos Que eu passei 6 anos atrás Eu passei aqui nessa Mesma BR Tem um outro posto aqui Tem restaurante Vamos parar aqui Vou dar uma encostada aqui Pra ver se eu retorno Pra me parar Só que aqui o movimento é grande Pra fazer esse retorno Que a gente tem entrado antes Eu vou Como tem uma lombada ali Eu vou dar um Uma esperada aqui Quando o trânsito Parar do meu lado aqui Eu faço o retorno Que ele Quem vem de lá Para ali na lombada Que tem na frente Acho que agora dá Aê Deu certo Vamos parar aqui Vamos caçar um almoço Aqui Vê se tem É um restaurante Ali no fundo O restaurante Fica lá do outro lado Não vou ficar na fila Das bombas Não Podia até completar logo Mas eu vou encostar ali Pra nós almoçar primeiro Depois nós Ver se abastece logo Não Encostar aqui Beleza pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Daqui a pouco a gente volta Para mostrar um pouco mais Da estrada Para vocês Que lindo bagulho Que lindo bagulho Tchau.